Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado do PT e primeiro secretário aqui da Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui no hall da Assembleia Legislativa e nós estamos na feira que a Emater está patrocinando para demonstrar às pessoas os produtos da agricultura familiar. Está comigo aqui o Vitório. O Vitório é o companheiro da Emater, que é responsável aqui por Belo Horizonte. E os produtos são uma maravilha. Aqui você pode ver hortifruti grangeiros, produtos que vêm direto da roça, sem agrotóxico, sem veneno. Não é isso, Vitório? Então, chamar o pessoal para vir na Assembleia Legislativa participar e fazer umas compras. Primeiro, Rogério, para agradecer a Assembleia por essa oportunidade que os produtores têm de trazer o seu produto de qualidade, de verdade. E o funcionário da Assembleia, todo o povo aqui presente, tem que ir na porta, como se diz, na casa deles, a oportunidade de comprar um produto de qualidade, livre de agrotóxico, direto para o produtor, numa melhor condição, mais saudável para todo mundo. E é isso que a gente quer, a Emater, com o seu papel da assistência técnica e extensão rural. E vamos avançando. E essa oportunidade que a Assembleia tem nos dado aqui para os produtores, isso é um momento importante para nós. Muito bem, Vitório. Olha, e tem aqui hoje, viu, Vitório, o pessoal que está nos fazendo visita. Hoje nós temos um projeto importante para votar da área da educação e tem projeto também da segurança pública. Então, chamar as professoras, os agentes, possam vir aqui em cima também no saguão, fazer as compras, juntar o útil ao agradável. Grande abraço para vocês, sempre na lua.